Exemplar da família Orquidacea, isóculos lineares, só que da forma branca. Daria até para dizer que é uma alba, mas tem umas nuances de rosa no labelo. Eu nunca tinha filmado uma isóculos lineares nessa cor, para mim é uma verdadeira novidade. Fantástico, não é? Só difícil dar um pouquinho de foco, esse que é o problema. Agora eu vou pegar uma tipo, olha só, tenta dar um foco, pronto. Completamente aberto, então temos uma tipo e uma forma mais clara, que se apresenta nessa cor branca. Aqui é o aspecto vegetativo, legal né? Fica aí o registro então da isóculos lineares. Tchau. Tchau. Tchau.